Galera, antes de começar mais um vídeo de PixelZone, eu gostaria de trazer mais uma divulgação de uma FAQ chamada Polícia Servial. Eu vou deixar os links na descrição, o link das coordenadas e o link do Discord para vocês ajudarem a Polícia Servial que está precisando de mais membros, é mais uma FAQ que entrou no mundo do PixelZone e que precisa de sua ajuda para ampliar o espaço deles. Então, sem papas na língua, vamos para o vídeo. E aí, pessoal? Eu sou o Leonardo Santana e sejam bem-vindos a mais um vídeo de PixelZone.io, onde dessa vez eu trago mais coordenadas, onde o Arthur Solka me solicitou lá nos comentários do último vídeo que eu fiz sobre a situação da FAQ da UDN e agora estou aqui trazendo essas coordenadas que me separou. E vamos começar aqui já logo de frente com a FlapixelZone, uma FAQ do PixelZone do Flamengo. E eu espero que seja o mesmo do Pixel Canvas, eu não tenho certeza, por favor nos comentários me avise se é o mesmo do Pixel Canvas e que eles estão fazendo um bom trabalho. Estão começando a fazer mais logos ali do Flamengo, que é esse logo maior. Aqui é outro logo do Flamengo, essa bandeirinha aqui do Flamengo, escrito PowerFla. E eles também estão fazendo umas bordas por aqui, pelo que eu estou vendo. E eu espero que eles progrindam ainda mais, aumentem mais a expansão que eles podem fazer se eles quiserem. Não tem muita coisa aqui para cima, só tem isso. E eu desejo toda a sorte do mundo para a Flamengo PixelZone se progredir aqui no PixelZone. Então vamos para a outra aqui, que é uma coordenada do My Little Pony. E olha só que coordenada, e olha só que pixel art é essa, velho. Olha que show de bola. Temos aqui uma pony que eu não sei quem é. Me parece que está despertando uma aura aqui, muito poderosa aqui dos pones. Fazendo uma espécie de círculo, parece um oráculo, não sei o que. Mas não é tão grande assim não, essa pixel art. Está fazendo aqui uma espécie de borda. Bem legal aqui o detalhe da borda. Que vai por aqui, depois vai para baixo e vai terminar por aqui. E está muito bom esse desenho aqui. Embora que eu não consiga ir mais para cá, porque já atingi o limite aqui do jogo. Mas está ficando show de bola essas coordenadas e eu espero que continuem ainda mais. Se eles vão fazer mais pixel art e My Little Pony. Não sei. Eu espero que tenha mais disso, porque vai ficar show de bola. A próxima coordenada é de volta na Azzone, porque há muito tempo está atacando a Azzone. Não sei porquê. Não sei porquê tem essa ideia de atacar a Azzone. Embora que sejam os BRs, né? Fazer o quê? E eles estão querendo fazer uma bandeira do Brasil em cima da Azzone. Como vocês podem ver, ó. Já tem há muito tempo isso. Esse ataque. E eles conseguiram fazer o losango aqui. Eu não sei se a impressão minha estava torto aqui. Eu acho que eles estão dando uma corrigida. Inclusive esse círculo aqui que eles estão tentando fazer por cima. Embora que eles estão fazendo tudo torto também. E eles estão colocando alguns pixels aleatórios aqui na parte das três partes aqui da bandeira do Azerbaijão. Aqui eles colocaram alguma coisa, ó. SPI não sei o quê. Tem o nome do Biel. Tem o nome do Caio. Tem outro nome do Biel. Tem aqui ajuda, Matheus em ok. Ajuda, ajuda. Brasil, Rue. Alguns outros pixels aleatórios. Um negócio aqui de escroto. E afins. Cara, eu não faço ideia. Por que eles querem fazer tanto isso pra... Passar por cima da bandeira do Brasil, velho? Porra, tem outro projeto ali que a gente está terminando ali na bandeira do Brasil. Pra que vai fazer outra, velho? Passar por cima de outra bandeira. Ah, é desnecessário. Discuta aí nos comentários. Porque eu não... Eu não quero entrar no meio e arrumar treta aqui no vídeo. Por favor. Bom, galera. Mostrando aqui mais uma coordenada que o Arthur me mandou. Que é uma pixelate da Disney. Que... Eu nunca imaginei que ele ia encontrar uma coordenada dessa. Embora que tenha o link aqui das coordenadas, ó. Discord.io barra Disney. Cara, tá show de bola. E a pixelate que eu... Que eu estou vendo aqui é do Aladim. Uma pixelate do Aladim. Que está sendo com... Feito ainda. Está sendo feito. Temos aqui o Aladim. Com a sua roupa. E a Jade. Que é a esposa do Aladim. Eu acho que o nome dela é Jade. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. E aqui está sendo feita a pixelate. Aqui está ficando muito da hora, cara. Embora que não esteja concluída ainda. Está no seu processo ainda de... De pixelate. De espalhar coisa. Está ficando muito bonito. E eu espero que eles continuem fazendo várias pixelartes da Disney. Como o Rei Leão, o Mickey Mouse, Tarzan. Outros grandes filmes que a Disney fez. Esperamos que seja assim. Vamos torcer, né? E agora aqui, que é outra coordenada que me chamou muita atenção. Que é a chamada FOTC. É Federation of the Center. Que é uma faca aqui. Uma joia membro da faca. Ele me pediu para eu dar uma divulgada. Mas além disso, eu vou mostrar as coordenadas também. E eu pedi para ele me explicar como é que funciona essa nova faca aí. Ele explicou o seguinte. É uma junção das facas grandes do jogo. Turquia, França, Argentina. Orange Land, Inglaterra e Red Mist. Basicamente tudo o que fazemos é juntar forças contra outras ameaças do jogo. Tanto vândalos quanto outros tipos. Como os carinhas do Fone Junk que entraram uns tempos atrás. Fora as artes que esperamos fazer as mais criativas e bonitas. Ao mesmo tempo que transformamos o jogo mais bonito. Protegemos os nossos. FOTC igual Federation of the Center. Está aí. Essa foi a explicação que o Major me mandou lá no privado do Discord. Aí Major. Divulgado aqui nesse vídeo, viu? Federation of the Center. Eu vou deixar as coordenadas também do link do Discord deles. E também as coordenadas. E eu também vou deixar a frase. Se você é membro da FOTC, escreve lá. Eu sou membro da FOTC. Para quem é gringo e não entender, eu vou deixar em inglês também. Então é isso aí, galera. Essas foram as coordenadas que eu gostaria de mostrar. Do Arthur só. Que eu agradeço ao Arthur por ter mostrado. E ele me pediu também para colocar o Discord da Interzone. Eu vou colocar também, Arthur. Pode deixar. O link na descrição do Interzone eu também vou colocar. Se você é membro da Interzone também, coloca eu sou da Interzone. Para eu saber quem é você. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like. Compartilhe o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Nos ajude a progredir ainda mais esse canal. A nossa meta é de chegar a 10 mil inscritos. E em breve eu trago aqui mais um update da bandeira do Brasil. Ok? É isso aí. Um grande abraço a todos. Aqui é Leonardo Santana dizendo até a próxima.